Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem vos fala é o professor Bruno, e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os conceitos de etnocentrismo, relativismo e o relativismo cultural. Muito bem, nós vamos começar, então, definindo, afinal de contas, o que é, então, o etnocentrismo. É uma visão, então, de mundo, onde o nosso próprio grupo é tomado como o centro de tudo e todos os outros são pensados através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é, então, existência, essa definição de rocha. No plano intelectual, podemos ser vistos como a dificuldade de pensarmos, então, a diferença. Então, a questão etnocêntrica é caracterizada, então, pelo choque cultural. Conhecemos um grupo do eu, o nosso grupo, que come igual, veste igual, gosta de coisas parecidas, conhece problemas do mesmo tipo, acredita nos mesmos deuses, casa igual, mora no mesmo estilo, empresta à vida significados em comum e procede por muitas maneiras semelhantes. De repente, então, né, nos deparamos com o outro, que nada mais é do que um grupo diferente, que, às vezes, nem sequer faz as coisas como as nossas e, quando as faz, é de forma tal que não reconhecemos como possíveis. Então, o choque cultural surge, então, a partir dessa constatação das diferenças. Então, você tem o eu, o grupo igual a você, e tem um grupo, então, diferente. Então, o choque cultural seria isso, quando você olha um grupo diferente, né, que faz as coisas diferente daquilo que você está acostumado a fazer. Então, os reflexos do choque cultural são, primeiro, né, a diferença, então, ameaça a identidade cultural, a perplexidade, né, diante também das diferenças, como aquele mundo de doidos, né, pode funcionar, alguém pode dizer, eles só podem estar errados, ou tudo que eu sei está errado. Então, são alguns dos questionamentos, né, que o choque cultural nos faz pensar. O grupo do eu, né, um outro reflexo, né, pode ser o grupo do eu faz, então, da minha visão, a única possível. Opa, deixa eu consertar isso aqui. A única possível, ou mais, né, discretamente, se for o caso, a melhor, a natural, a superior, a certa. Então, o fenômeno do etnocentrismo, né, ele afetou bastante a concepção, né, da civilização. Olha que interessante, a sociedade do eu é a melhor. Então, ó, aqui, ó, a sociedade do eu é a melhor. A superior, a superior, representada como espaço da cultura e da civilização por excelência. Onde existe o saber, o trabalho, né, o progresso. A sociedade do outro, aqui nós estamos falando do outro, né, é atrasada, são selvagens, bárbaros, são qualquer coisa, menos humanos, né. Então, olha só o que acontece, né, essa visão etnocêntrica, né, ela acaba tornando o outro como qualquer coisa, menos ser humano, como eu e você. Então, quando falamos, né, do etnocentrismo, né, acontece o que, né, o etnocentrismo, ele passa exatamente por um julgamento, olha que interessante, do valor da cultura do outro nos termos de cultura do grupo do eu. Então, o etnocentrismo, ele acaba, de alguma forma, ele acaba, na sua pior hipótese, levando e gerando, então, a violência, né. Então, o etnocentrismo, ele pode resultar a violência e conflitos sociais, constituindo até mesmo, né, uma forma de etnocídio. Então, né, falamos sobre isso nas aulas passadas, né, assim, por exemplo, né, um famoso cientista, no início do século, né, o Herman, diretor do Museu Paulista, justificava, então, o extermínio dos índios Kaigang, por ser um empecilho, olha isso aqui, gente, por ser um empecilho ao desenvolvimento e a colonização nas regiões do sertão onde eles habitavam. Então, olha, o eu é mais importante, então, eles são tudo menos humanos, então, nós vamos matá-los porque eles não estão de acordo com as minhas ideias. Olha, então, o que essa visão etnocêntrica acaba gerando. Tanto no presente como no passado, tanto aqui como em vários lugares, a lógica, meninos, do extermínio regulou infinitas vezes as relações entre a chamada civilização ocidental e as sociedades tribais. A figura do louco, por exemplo, né, na nossa sociedade é manipulada por uma série de representações que oscilam entre dois polos, sendo denegrido ou exaltada. Aqueles, então, que são diferentes do grupo do eu e os diversos outros deste mundo, por não poderem dizer algo de si mesmos, e os índios acabam sendo representados, então, pela ótica etnocêntrica e segundo as dinâmicas ideológicas de determinados momentos. É o caso também, né, a gente já falou nas aulas de história, mas é importante também falarmos aqui, é no caso também dos índios na sociedade brasileira, representados, então, a partir de estereótipos. Então, né, vamos ver como que era essa imagem. Então, a imagem dos índios nos livros didáticos no Brasil, elas mostram, né, primeiro, uma visão etnocêntrica. Então, sempre prevalece quando você pega um livro didático, né, a visão que nós temos lá, uma visão etnocêntrica sobre eles, né. Alguns livros colocam, por exemplo, livros didáticos, que os índios eram incapazes de trabalhar nos engenhos de açúcar, por serem indolentes e também preguiçosos. Então, olha só, né, isso está em livros didáticos, né, que apresentam ainda essa visão errada. Olha, os papéis e representações dos índios, no primeiro, no primeiro, no descobrimento, era como selvagem, né, e segundo a catequese, como inocente. Então, pensa só, né, então, quando falamos, né, quando vemos, né, os livros falando sobre índios, né, no primeiro momento eles eram homens selvagens, e depois vieram aqueles que vieram os padres catequizar, e eles eram tidos como inocentes, né. Quando falamos do etnocentrismo, né, vou até grifar aqui pra você, né, fazer uma seta e grifar, nós temos que entender que o etnocentrismo, ele é diferente do relativismo, tá, existem pessoas que confundem isso, por quê? O etnocentrismo é uma visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e de todos, e os outros, então, são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é existência. No plano intelectual, pode ser visto, então, como uma dificuldade de pensar na diferença, então, eu não consigo, o etnocentrismo é uma visão da qual eu não consigo ver o outro, né, enxergar a diferença, né, como algo positivo, então, se a pessoa não é igual a mim, não pensa igual a mim, ela, então, não é, ela não pode ser considerada como um ser humano como eu, né, só que o relativismo já é diferente, tá, meninos? Quando o significado de um ato é visto não na sua dimensão absoluta, mas no contexto em que acontece, estamos, então, relativizando. Enfim, né, relativizar, professor, é o quê? É ver as coisas do mundo com uma relação capaz de ter tido um nascimento, capaz de ter um fim ou uma transformação. Quando falamos, né, do relativismo cultural, nós estamos dizendo, né, que uma crença ou qualquer atividade humana deve ser interpretada nos termos da própria cultura, né, ou seja, aquela cultura, né, aquela crença, ela é diferente ao invés de desigual. Outra, né, ideia que nós temos que colocar aqui, né, é a alteridade, né, então, o conceito-chave da antropologia é o conceito-chave da antropologia na relação com o outro que nos conhecemos, nos descobrimos e nos revelamos. A alteridade, então, é colocar-se no lugar do outro, de perceber o outro como uma pessoa, então, singular, como uma pessoa subjetiva. Quando falamos, então, da diversidade cultural, nós estamos falando, né, que existem, né, é compreender, no caso, as diferentes, as diferenças culturais que existem entre o ser humano. Então, assim, há vários, né, tipos de diferenças, por exemplo, de linguagem, dança, vestuário, tradições, organização de sociedade. E também é um outro termo, né, que nós precisamos começar a compreender, né, que existe também, né, que é a globalização, que nada mais é do que o conceito, né, que está relacionado ao surgimento, então, da aldeia global, né, ou seja, uma comunidade interligada, marcada pelo avanço, né, dos sistemas de tecnologia, da própria tecnologia, da comunicação, do fim das fronteiras geográficas e temporais. Quando falamos, né, de globalização, precisamos entender que a globalização também influencia a cultura, né, e a maioria dos meios de comunicação de massa, né, eles impõem sobre as pessoas aquela cultura que deve ser seguida, né, Por exemplo, né, por muito tempo, né, era muito se falar no American, né, na vida americana, né, no estilo de vida americana, né, ou modo americano de viver, né, ele foi dissipado durante muito tempo como correto. E isso criava, então, isso cria, então, medo, né, de que a cultura pudesse se tornar única, massificada. Então, nós temos que entender o seguinte, né, temos que entender, né, que a globalização, ela é positiva quando ela, agora, né, passa, então, a nos mostrar, né, outras culturas diferentes das quais nós não teríamos acesso. Então, os meios de comunicação em massa acabam, então, mostrando essas outras culturas e acaba havendo, então, uma valorização da diversidade. Então, a globalização se torna positiva, né, nesse aspecto, né, em que nos mostra outras culturas. Só que ela também, ela pode se tornar negativa. Por que negativa, professor? No momento, então, que ela tenta impor uma cultura como a correto. Então, apenas uma cultura, né, a cultura, por exemplo, o estilo de vida americano, né, é o correto. Então, quando começa a haver a padronização, a globalização torna-se, então, em algo negativo. Então, pequeno gafanhoto, resumindo tudo e todos esses conceitos que eu falei pra você, né, então, nós temos aqui, né, o etnocentrismo, que é uma visão de mundo, né, onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo. Falamos também sobre o relativismo cultural, que considera, então, uma crença ou qualquer atividade humana deve ser interpretada nos termos da própria cultura. Falamos também da alteridade, que nada mais é do que colocar-se no lugar do outro, perceber o outro como uma pessoa singular e subjetiva. E falamos também sobre a globalização, que é um processo, então, de intensificação da integração econômica, política, internacional, marcada pelos avanços dos sistemas de transporte e comunicação. Então, aqui nós temos um quadro, né, eu vou apagar aqui pra você poder dar aquele print e copiar, ok? Copiou? Então, vamos pro próximo quadro. E nesse quadro, eu quero fazer, então, as últimas considerações pra nós já irmos finalizando a nossa aula, né, e eu coloco aqui o texto de Rocha, né, que diz o seguinte, Diferentemente do saber do senso comum, o movimento da antropologia é no sentido, então, de ver a diferença como forma pela qual os seres humanos deram soluções diversas a limites existenciais comuns. Segue aqui também uma bibliografia, né, pra você que quiser conhecer mais a respeito do assunto, né, quiser se aprofundar mais a respeito de cada um desses termos, segue aqui alguns livros, né, sugestivos pra vocês. Bom, alunos, nós, então, finalizamos a videoaula de hoje, espero que você tenha compreendido, peço que você dê aquele joinha aí pra dar uma força pra nós, lembrando, então, né, que temos atividades no ambiente virtual, que você deve fazê-las e entregá-las o quanto antes, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos, então, na próxima videoaula. Até mais! Tchau! Tchau!